Fala mitológicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E se liga porque tá no ar o seu Mais Xbox News. E se você tá esperando notícias bacanudas aí do seu Xbox, se liga mitológicos. Vamos conversar sobre muita coisa hoje, sobre um acerto da Microsoft, um caminho que ela tá tomando que pode ser muito assertivo, porém tem alguns obstáculos e ela tem que tomar cuidado com algumas coisas. Enfim, analista da Bloomberg falando que a Microsoft tá no caminho certo mitológico. Vamos falar do novo console também da Microsoft, parece que também a Microsoft pode tomar uma decisão extremamente assertiva sobre o seu novo console, que pode ser portátil mitológico. Pois é, e por fim, vamos falar aqui de um estouro, um jogo que teve o seu melhor beta de todos os tempos mitológicos. Qual jogo será mitológico? Será que você tá desconfiado aí? Enfim, mitológicos, se liga no Mais Xbox News. Galerinha, o grupo de descontos do Mais Xbox lá do WhatsApp, o Mais Xbox Promo, tá tinindo com muitas ofertas pra você conferir. Você quer ter acesso às melhores ofertas da internet pro seu Xbox, também em tecnologia e também em utensílios aí pro seu dia-a-dia, se liga no Mais Xbox Promo mitológico. O link tá aqui embaixo na descrição. E se liga nesta oferta que foi reservada aí pra vocês que estão afim de adquirir um headset de entrada. Não é o melhor headset, mas ele tem um custo-benefício muito bacana e pra você que não tem condições de ter um headset, que tem uma experiência legal no seu Xbox, vale muito a pena. Lembrando que é um headset pra Xbox One e também pra Xbox Series, mitológico, porém tem que ter entrada ali no controle do seu Xbox One 3.5, ok? Vamos lá, mitológico, vamos falar aqui do Havit HV-H2232D. Um headset que tem RGB e um som de qualidade pra você, mitológico. O headset tá custando R$89,91. Ele tava custando antes R$105,76. Então você tem aí um descontão pra você comprar esse headset. E outra coisa, hein? O frete é grátis. Olha que maravilha! Você vai pagar barato no headset e ainda você tem frete grátis pra você. Ofertas iguais essas você vai conferir lá no grupo Mais Xbox Promo. E o link tá aqui na descrição pra você, do grupo e também do headset. Beleza? E bora começar aqui com uma excelente notícia. Você sabe que tem muita gente ali que tá colocando sempre uma noticiazinha negativa do Xbox, mas esquece de trazer notícias excelentes do console. Olha, tem muita notícia boa. Quando a gente pontua aqui algo que a Microsoft fez de errado, vocês estão ligados que eu tô sempre pontuando. Mas eu pontuo também o que a Microsoft faz de correto. E também a Dona Activision. E se liga, Black Ops 6 teve o seu maior beta de todos os tempos. Tem muita gente, né? Muita gente não, né? Algumas pessoas vão lá e falam, Ah, mas eu acho que esse Call of Duty aí vai pro Game Pass, não vai ser a mesma coisa. Ah, e o código mudou. Ah, é por causa que essa movimentação Omni vai fazer com que a galera não acesse. Galera, muito pelo contrário. Muita gente gostou, certo? Do multiplayer. Tem gente que não gosta do multiplayer, mas muita gente gostou do multiplayer de Call of Duty. Muita gente pôde conhecer através do Game Pass. Olha que maravilha. E puderam jogar o beta de Call of Duty. É o maior da história de Call of Duty. Você tem ideia? Vamos dar uma lida sobre isso? Que isso daí tira o argumento de muita gente. Pra você ver o tamanho de sucesso que vai ser esse jogo quando ele for lançado. Vamos lá. O beta de Black Ops 6 foi o maior da história do Call of Duty. O Black Ops 6 beta alcançou a posição número 1 em total de jogadores. Horas jogadas, tempo de jogo por jogador e mais partidas jogadas. Você tem ideia, mitológico? Você tem ideia do quão isso é importante pra Microsoft, pra Activision? É sinal que tá dando certo. Vamos lá. A Treyarch Studios informou que o beta foi a maior da história de Call of Duty. Ficando em primeiro lugar em total de jogadores. Horas jogadas, tempo de jogo por jogador e mais partidas. Mais partidas jogadas no acesso antecipado e no período beta aberto, mitológico. Olha isso. Um anúncio declarou que o beta do Black Ops 6 foi o número 1 em número total de jogadores. Número 1 em horas jogadas. Número 1 em tempo de jogo. E o número 1 por jogador. E número 1 em partidas jogadas. Quando comparado aos betas dos seus antecessores, mitológico. Cara, sensacional. Tá aqui a prova. Galera aí de Call of Duty lá no X. Infelizmente a gente tá sem acesso, né? Mas tá aqui. Os caras postaram. Estão felizes demais. Lembrando que o lançamento é dia 25, hein? Rufem os tambores. Tá chegando. Já estamos ali na metadinha de setembrão. Daqui a pouco é dia 25, mitológico de outubro. Beleza? Vamos lá, mitológico. Beta de Black Ops 6 durou dois fins de semana. No final de agosto e no início de setembro. Ao contrário dos títulos anteriores do Call of Duty, o beta do Black Ops 6 não foi escalonado em várias plataformas. Limitando quem poderia acessar o jogo durante o evento e dificultando a coleta de dados para o jogo multiplataforma. O primeiro fim da semana do beta foi limitado àqueles com acesso antecipado. Seja por terem feito a pré-encomenda do Black Ops 6, adquirindo um jogo para acesso antecipado ou assinado a Xbox Game Pass. O segundo final de semana foi o beta aberto de todos os usuários em todas as plataformas, mitológico. E daí foi um estouro. Os caras conseguiram o número 1 em muita coisa aí da franquia. Portanto, Black Ops 6, sucesso absoluto. Não adianta. Tem que engolir, mitológico. Não adianta. O jogo é um sucesso, quer você queira ou não. Call of Duty ainda é um monstro gigantesco aí nos consoles e, é claro, nos jogadores. Beleza, mitológicos? Comenta aqui embaixo se você está louco para colocar as mãozinhas novamente no Black Ops 6. Beleza? E se liga porque a Microsoft está criando um monstro, outro monstro. E sabe como ele se chama? X-Cloud. Pois é, o Xbox Cloud Gaming mitológico. Enquanto a Sony está lá revelando um PlayStation 5 Pro com o valor lá no alto, a gente sabe que foi um valor injusto. Convenhamos para os jogadores, isso daí é inacessível. 700 dólares ali vai chegar beirando os 7 contos aqui no Brasil. Isso fica praticamente impossível da galera acessar para você ter apenas 60 FPS, ok? O Ray Tracing ali, onde você tem que dar zoom para você ver aonde está o Ray Tracing. Às vezes não é uma coisa totalmente visível ali. Claro que engrandece ainda mais o jogo, engrandece o console. Mas eu não acho que o console é necessário. A gente sabe que essa geração que a gente está aí pouco foi aproveitada. E se colocar um console desse, vai fazer com que estúdios ali, ok, vou trazer para o PS5 Pro, mas e os outros consoles ali? Como é que fica? Como é que fica o PlayStation 5? Porque a Sony vai ter que comprovar ali os 60 FPS naquele console. Certo? Sabe que ela vai colocar o mesmo jogo que o 60 e 60 no PlayStation 5? De repente aí pode ter uma jogada de marketing da própria Sony. Certo? Vamos ver, né, mitológico? Mas, sem dúvida nenhuma, não era um console extremamente necessário que a galera precisava. Beleza, mitológicos? Enquanto isso, a Microsoft está deixando ainda mais robusta a sua arquitetura no xCloud e mais países vão receber acesso a esse serviço. Pois é. Principalmente a Índia, mitológico. A Índia vai receber o xCloud. A Microsoft está estruturando os servidores para a Índia. E a Índia não é um país ali, financeiramente, digamos assim, com poder aquisitivo grande. Pois é, galera, não tem um grande poder aquisitivo. E console ali é muito caro. Certo? A acessibilidade a console e a jogos lá na Índia é muito caro. E com o xCloud, você tendo um Game Pass, assinando ali o xCloud e tendo acesso até a jogos grátis, como é o caso ali de Fortnite, e muito em breve ali o Genshin Impact, cara, isso vai fazer com que muitos usuários tenham acesso a esse tipo de serviço. E é muito bom, mitológico. Isso é muito bom, vai deixar o xCloud monstruoso, mas também a Microsoft tem que tomar cuidado onde está pisando. E não esquecer dos jogadores de consoles. A gente sabe que o futuro pode ser o xCloud, mas não pode ser algo tão imediato, né? Algo que vai demorar com o tempo, beleza? Isso vão anos, talvez até 10 anos, para algo que se consolidar totalmente, beleza? Vamos lá. A Bloomberg Intelligence produziu recentemente um relatório sobre o estádio do setor de jogos em nuvens. E se suas previsões estiverem corretas, a Microsoft pode estar caminhando para um grande lucro mitológico. Se liga! Um relatório recente da Bloomberg Intelligence compartilhando conosco pela empresa detalha como Xbox e Microsoft podem estar na vanguarda de um grande boom de jogos em nuvem na próxima década. Uma das inovações mais prolíferas da Microsoft com o Xbox nos últimos anos é seu serviço Xbox Cloud Gaming, que a partir de agora está vinculado ao Xbox Game Pass Ultimate. A gente sabe ali que tem um vínculo, teve um aumento ali em Ultimate. Eu acho que a Microsoft, no futuro, vai desvincular o xCloud. A partir do momento que ela conseguir vender jogos separados pelo xCloud, ela tira, ela vai desvincular. Porque vai virar como se fosse uma coisa separada, né? Aí vai dividir isso daí, beleza? A Microsoft está sempre expandindo sua área de atuação do datacenter para acomodar seus usuários e atualmente está construindo um parque de servidores em Hyderabad, na Índia, o que é particular interesse para o tópico de hoje. Você imagina quantos caras vão lucrar de usuários na Índia. Vamos lá. A Bloomberg Intelligence é uma empresa que fornece análises sobre uma variedade de tópicos no setor para ajudar investidores a tomar melhores decisões. Recentemente, a empresa compartilhou um relatório conosco detalhando como ela acha que os jogos em nuvem devem expandir 10 vezes na próxima década, crescendo para uma indústria de 40 bilhões globalmente. Vamos lá. Os servidores de jogos transmitidos pela nuvem renderam 3,5 bilhões de dólares em receita no ano passado, uma fatia dos 184 bilhões de dólares gerados pelos fabricantes de videogames globalmente. Mas achamos que a fatia aumentará rapidamente, pois o streaming permite que os fabricantes de jogos alcancem um mercado endereçável maior que incluem dispositivos móveis, não apenas consoles e PCs. Lembre-se disso, mitológico. A gente tem os PCs e os consoles, onde a galera, os estúdios fazem seus jogos e tem um lucro. Já pensou ter uma parcela maior em cima disso? Nos jogos em nuvem, a partir do momento que a Microsoft colocar seus jogos ali, é outra fatia. Logicamente que vai gerar interesse das devs. Tem muita gente que fala, pô, será que as devs estão perdendo interesse do Xbox? Jamais. Existem acordos e acordos ali. Acordo com a Sony, acordo com o Xbox. Só que a Microsoft tem que ficar em cima também. Tem que dar suporte. Porque isso vai gerar interesse. Vai gerar interesse por eles alcançarem um mercado que não é atingido hoje. Então vai ter mais público. Beleza, eu tenho o Playstation, eu vou jogar no Playstation, no Xbox. E eu tenho também no Cloud Game. O que é muito importante também. Isso será crucial para os mercados emergentes, onde as pessoas dependem mais de dispositivos móveis e menos de hardware fixo e caro. Pois é, mitológicos. O relatório completo detalha como será a Índia em vez dos Estados Unidos, que liderará o crescimento neste segmento. A Índia vai ser líder, hein? Se liga. A Índia é uma nação dominada por jogos móveis mais flexíveis, em vez de jogos de consoles mais tradicionais. O custo inicial de um console de videogame está simplesmente muito além do poder da compra atual de algumas regiões, o que levou à dominação quase total dos jogos móveis para preencher a lacuna. A Bloomberg enfatiza que a implementação de infraestrutura de jogo premorada em países como a Índia, na próxima década, pode levar um boom de jogos de nuvem, devido à disponibilidade pendente de pesos pesados globais, como Call of Duty aparecendo em serviços de jogos em nuvem. Mitológico, lembrando que Call of Duty só daqui uns anos aí para aparecer em jogos em nuvem. Beleza, mitológicos? A verdade é essa. Não adianta. A Bloomberg também projetou que a Microsoft introduzirá níveis baseados em anúncios em 2025, ano que vem, o Xbox Cloud Gaming para melhorar o acesso aos serviços para clientes de baixa renda. Você aí do xCloud, parece que você vai ter um tier só do xCloud ano que vem, hein? Eu acho muito válido, já que o Phil Spencer comentou que talvez nesse final do ano aí, provavelmente nesse final do ano, nós teremos a possibilidade de você comprar jogos pelo xCloud. A partir disso, conforme eu falei para vocês, aí eu acho que a Microsoft consegue separar esse serviço, o que é muito bom. No entanto, até agora, nossas fontes sugerem que a Microsoft não está planejando introduzir níveis baseados em anúncios para o Xbox Cloud Gaming tão cedo, apesar de alguma exploração sobre a possibilidade. Os planos podem mudar, no entanto, é sem dúvida uma boa ideia. Confirmamos que a Microsoft introduzirá um nível separado do Xbox Cloud Gaming no futuro para potencialmente reduzir custos, separando do mais caro o Xbox Game Pass de Ultimate. O Xbox Game Pass de Ultimate inclui PC Game Pass, Xbox Game Pass, e que usuários somente na nuvem não necessariamente desejariam ou precisariam desse tipo de serviço. A Microsoft também está planejando permitir que os usuários comprem jogos para possuir via Xbox Cloud Gaming também, possivelmente já neste inverno. Final do ano, eu creio. Beleza? O relatório também presume que a Microsoft colocará jogos como Call of Duty Diablo em seu serviço de nuvem. preste atenção, mas isso pode não ser o caso por até 15 anos, justamente porque tem aquele acordo com a Ubisoft, justamente também por causa dos órgãos regulamentadores, isso foi um acordo. Porque a principal preocupação deles, lembram-se aí, era a questão do xCloud mitológico. É isso aí. Beleza? O regulador de concorrência do Reino Unido, CMA, forçou a Microsoft a abrir mão dos direitos de jogos em nuvem para todos os títulos da Activision Blizzard, dando a Ubisoft exclusividade para licenciar todas as versões de jogos em nuvem desses títulos em uma base global. Prestou atenção, hein? Call of Duty e Diablo. Agora tem que esperar a Ubisoft, né? Porque talenta pá dedéu. Se tratando de Ubisoft é complicado, né? O autor do relatório, analista e pesquisador da Bloomberg, Nathan Nido, enfatizou o domínio do Xbox no setor, mas alertou que a Sony continua sendo um grande concorrente em potencial, apesar da vantagem tecnológica da Microsoft. Se liga só, o Xbox tem um controle sólido no mercado de jogos transmitidos em nuvem, graças à sua liderança sobre os principais rivais em biblioteca de jogos e tecnologia em nuvem, com uma ênfase maior na tecnologia em nuvem na primeira metade do período de previsão da Bloomberg Intelligence. Por isso, a diferença é da Sony e de outros concorrentes importantes do mercado. Continua o Nathan, a força do Xbox na tecnologia em nuvem sustenta a experiência do usuário melhor do que as dos pares e subsequentes sucessos em uma aquisição de usuários. O PlayStation Now da Sony ainda tem o maior catálogo de jogos que inclui jogos originais que estão no mesmo calibro dos oferecidos pelo Xbox. E achamos que essa é a defesa mais forte da Sony contra o seu arquirrival. Esperamos que as estratégias de jogos em nuvem da Sony daqui pra frente sejam mais reativas por natureza, pois ela antecipa outras ações que a unidade Xbox da Microsoft pode tomar, particularmente em torno de exclusividade de plataforma e de franquias de jogos importantes. Enfim, a gente sabe que a vantagem do xCloud é a questão do Game Pass. Você vai assinar e você tem um catálogo imenso de jogos ali pra você ter acesso. Vamos lá. A diversidade da Microsoft sempre foi sua força, com certeza. No entanto, sua tendência de se voltar para novas indústrias muitas vezes veio ao detrimento de outras, pois sua atenção vacilou, com certeza. Às vezes quer dar atenção só pra um serviço, só pro Xbox Game Pass, pra xCloud, mas esquece a galera da base de consoles, onde é a maior, beleza? A plataforma de console Xbox da Microsoft ainda tem dezenas de milhões de usuários, mas vários problemas, desde grandes jogos de editoras pulando a plataforma, até desenvolvedores independentes do Xbox tendo que entrar em contato publicamente nas mídias sociais para obter suporte ao cliente, falam de um Xbox que dividiu completamente a atenção e pode estar se espalhando muito no processo. tem que tomar cuidado, Microsoft, isso é o cuidado que a Microsoft tem que ter, não pode vacilar, tá vacilando nessa parte aí. Por isso que eu falei, tá lindo a questão do console, a questão ali do Game Pass, tá muito bonito, mas aí tem que dar atenção pra sua base de jogadores de consoles, tem que dar atenção pra jogos turds, o mundo não é só Game Pass, não é só isso. Isso não é o que faz girar somente o Xbox, tem mais outros fatores, é um conjunto de fatores. E se você não dá atenção pra console, você deixa a galera insegura. Então tem isso, tem esse porém aí que a Microsoft não pode deixar. Se o mercado de jogos em nuvem está totalmente pronto para crescer 10 vezes em 10 anos, como projeta a Bloomberg, a Microsoft certamente não pode se dar ao luxo de perder o foco. É, mitológico, então a Microsoft não pode perder o foco do seu mercado de consoles também. Não pode vacilar, Microsoft, não é uma coisa que você vai conseguir mudar a cabeça dos usuários do dia pra noite. É uma coisa gradativa, mitológico. Portanto, comenta aqui embaixo, eu sou um dos caras que não sou muito adepto ao xCloud. Eu sei que é uma ferramenta essencial, é uma plataforma essencial pra muita gente, muita gente gosta, mas eu não sou adepto. Eu não me acostumei com o xCloud, eu gosto do console, do físico aqui, jogar e ligar e ter experiência ali. Vamos colocar assim, por completo, né? Mas a gente sabe que o xCloud tá caminhando pra melhor, né? Mas eu não sei se até lá eu me acostumei ali. De repente, na hora que oferecerem uma experiência sem filas, né? Com um gráfico ali, uma resolução melhorada, né? Trazendo um FPS melhorado, eu acho que daí a aceitação vai ser maior ainda. Você colocar e já rodar, né? Não ter fila. Aí eu acho que é o que estraga, digamos assim. É mais a fila, né, galera? Vocês que acessam o xCloud, eu acho que a parte ali que pega mais é a fila. Mas a hora que eles colocarem algo com 4K, sem filas, algo mais direto pra galera, ligou, já jogou, aí eu acho que a parada vai fluir tranquilo pro pessoal. Mas eu ainda gosto do meu consolinho aqui e do controle, certo? Não é que eu acho que o xCloud é péssimo, não é isso. Eu apenas não me adequei à nuvem, tá? Não sei se eu vou me adequar. Beleza, mitológicos? Por isso que a Microsoft não pode deixar de lado os seus consolistas aí. Beleza? E por último, mitológicos, depois de uma resenha bem grande aí, né? Sobre esse mercado que a Microsoft tá entrando, né? Sobre esse mercado promissor que é o do xCloud, que é o Cloud Gaming. Né, mitológicos? A Microsoft pode estar apontando também no mercado assertivo também, mitológicos. Uma decisão assertiva. A Phil Spencer já tinha dado entrevistas falando que ele gostaria de um portátil Xbox, mas que tivesse o ecossistema Xbox. Que não fosse um Windows pra você iniciar, pra depois iniciar um Game Pass, ou então um xCloud, pra você depender de um terceiro pra você acessar um jogo, pra ter uma burocracia maior. Não, ele queria algo mais direto. E Phil Spencer já falou que eles estão testando o Xbox em todas as telas. Eles querem acessibilidade. Ele quer que todo mundo tenha acesso ao Xbox. E uma decisão de colocar um portátil pode ser assertiva justamente porque, por exemplo, o PlayStation 5 Pro é um console que ninguém pediu, certo? Caríssimo. E não vai ter uma acessibilidade maior ali dos jogadores, e principalmente que não tem uma diferenciação gigantesca de um PlayStation 5, certo? Ou de um Xbox Series X. Mas aí, um portátil, meu amigo, hoje a galera é muito direta. Hoje a galera quer rapidez, quer acessibilidade rápida. Essa geração mudou. Não é a mesma geração que a gente tava ali, da época ali do 360, da época do Xbox One. Hoje a galera quer jogo rápido, quer ter acesso rápido a jogos. E é o que a Microsoft tá fazendo com o portátil. A geração mudou. Eu acho que é algo, sim, que precisa. O Xbox precisa de um portátil, certo? Da sua marca Xbox, com o seu ecossistema, pra trazer uma experiência próxima de um Xbox. E ainda oferecer jogos terceiros pra você comprar no portátil. E também um Game Pass. Basicamente a mesma experiência. E quem sabe uma Steam, uma Epic Games ali, mais lojas ali, pra você ter acesso nesse portátil. Já pensou? Enfim, parece que a Microsoft tá correndo atrás desse portátil. E será que ele pode ser anunciado esse ano? Parece que sim. Vamos lá, mitológico. Quem sabe ali, num The Game Awards. Será? Pois é. Vamos lá, mitológico. Vamos ler sobre isso daí. AMD Ryzen Z2 Extreme e XDNA 2, com inteligência artificial, podem ser a chave pra esse console. Vamos lá. A questão é, que tipo de hardware poderia alimentar esse novo console portátil? Uma possível resposta poderá estar no processador AMD Ryzen Z2 Extreme, que poderá chegar no mercado no início de 2025. Em sessão de perguntas e respostas à IFA 2024, um representante da AMD revelou que a empresa está trabalhando no Z2 Extreme. Poderá ter características semelhantes recursos dos chips da série AMD Ryzen AI 300, com núcleos Zen 5, GPUs RDNA 3.5 integradas e um mecanismo XDNA 2 de inteligência artificial. Aquele auxílio de processamento por inteligência artificial, assim como você tem lá no PlayStation 5 Pro. Beleza? Se a AMD conseguir cumprir o que disse durante a sessão de perguntas e respostas, o Z2 Extreme poderá potencialmente melhorar a próxima geração de consoles portáteis. Isto pode ser especialmente interessante para os jogadores que procuram uma experiência de jogo em movimento mais poderosa e eficiente. A gente sabe que vai ter o Switch 2. A galera vai falar, ah, mas o Switch 2 vai dominar. Vai dominar. Vai dominar dentro do padrão dele, dentro do mercado que a galera quer, certo? A galera que gosta de Nintendo provavelmente vai para o Switch 2, mas a galera que de repente quer um desempenho maior, quer ter acesso aos jogos novos ali, parrudos, com uma parrudez maior, e também ainda ter acesso ao catálogo Game Pass, que eu acho que vale muito a pena, eu compro sem dúvida nenhuma esse portátil. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai ser um acerto gigante da Microsoft, não tem como não ser, se isso realmente rolar. Beleza? De acordo com um representante da AMD, se liga, temos o nosso Z1 Extreme e o Z1 no mercado hoje, certo? Estamos trabalhando no Z2, estamos trabalhando com vários parceiros em todo o ecossistema OEM para isso, e provavelmente chegará ao mercado no início de 2025. Portanto, esse portátil pode chegar no mercado no início de 2025, ou então ser anunciado, será no Xbox Game Showcase do ano que vem? Enfim, anunciada a sua venda, data da venda? A gente não sabe, mas pode ser que seja ali, anunciado o portátil ali realmente, talvez no The Game Awards. Mas, será? Será que vai ser esse ano, ou será que vai ser anunciado ano que vem? Eu acho que a Microsoft não vai querer perder tempo não, já que a Sony vai lançar ali o PlayStation 5 Pro. Eu acho que a Microsoft, eu acho que o portátil é o grande trunfo da Microsoft, e pode ser uma decisão assertiva. Melhor do que ela lançar um console que ninguém pediu, só para ter 60 FPS ali, certo? Ou um Ray Tracing ali num jogo ou outro ali, que quando você coloca de lado a lado, as diferenças são mínimas. Beleza? Enfim, mitológicos, o que você acha? Você acha que é assertivo isso que a Microsoft vai fazer? Ou você queria um console mais parrudo, que custasse ali 7 conto aí, e te oferecesse 60 FPS, 4K 60 FPS? Enfim, comente aqui embaixo. Eu acho que muita gente não vai querer isso, né? Eu acho que o Xbox Series X supre, e eu acho que a gente tem que incentivar os estúdios a fazerem o melhor para esses consoles atuais, tá? É isso, porque não foram aproveitados com o seu potencial. Beleza? Eu vou ficando por aqui, eu quero a sua opinião aqui embaixo, e é isso aí. Não se esqueça, deixe seu hype, curta e também inscreva-se no canal. Fique em paz, felicidade sempre, falou! 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 Fique em paz, felicidade sempre, falou!